Em uma das maiores reviravoltas da ilha do Cabeça de Ovo, Vivi volta a cena e isso acaba reacendendo uma velha questão. Ela vai entrar agora definitivamente para o bando do Luffy. Quais os segredos a família Nefertari esconde e podem nos revelar? Existe algo que confirme o décimo comandante Yonkou? Existe sim. Quer saber tudo sobre o próximo membro dos Chapéus de Palha? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou Andro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente ver. Que capítulo legal, né? Tão bom esse capítulo que até mudei o dia do SBS. Está saindo muito cedo esses capítulos. SBS vai ficar para sexta-feira enquanto os capítulos estiverem saindo mais cedo. Ok? Então anota aí na sua agenda. E esse capítulo trouxe coisas legais demais. Inclusive o retorno tão aguardado da Princesa Vivi. Vai entrar para o bando do Luffy? Tem umas dicas aí escondidas que sim, assiste até o final desse vídeo. Mas antes de eu contar para vocês todos esses segredos. Então confere no nosso patrocinador. Hoje é meu dia favorito do mês e sabe por quê? Porque vem com aquela ansiedade boa. Sabe aquela sensação que temos para saber como vai ser o desfecho do próximo episódio da sua série favorita? Fala se não é uma ansiedade muito boa e o que me deixa com essa mesma sensação todos os meses é a Nerd ao Cubo. A Nerd ao Cubo, meus amigos, é um serviço de assinatura de caixa surpresa para quem gosta de filmes, séries, games, animes, quadrinhos. Todos os meses eles vão enviar para você um Cubo surpresa que contém até 5 produtos todos oficiais e exclusivos. Você pode receber produtos como camisetas, colecionáveis, itens decorativos em geral, acessórios e ainda tem benefícios de assinante como acesso antecipado de edições limitadas. O preço da Nerd ao Cubo é a partir de R$99,99 mais o frete no plano anual que é o que eu assino. Se você fizer as contas aí tem pelo menos uns R$150 em produto, então vale muito a pena. A experiência eu te garanto é sensacional. Imagine todos os meses receber uma surpresa diferente. Ah, e tem também outros tipos de assinaturas como a de camisetas ao cubo, aonde você pode assinar para receber apenas uma camiseta irada todo mês. Curtiu essa novidade? Então vai lá no site da Nerd ao Cubo e veja as opções de assinatura e de planos. Se quiser testar o serviço, aproveita, usa o meu cupom MANGAK que ele vai te dar R$25 na primeira compra. E o link está aqui na descrição. Agora sim vamos estrichar tudo sobre One Piece 1074. Então vamos lá pior geração. Começar com a história de capa, onde temos o confronto do Queen Judge e o Caesar. Eu creio que grande parte desse confronto deve ser por conta da Miss Bakkin. Mas também tem esse conflito de gênios. É interessante que eles começam com o Vegapunk quando ele ganha o Ibel da paz ao transformar balas de canhão em flores. Eles não concordam com isso. Então eles tem sérios problemas de ética. E a ganância pela Descobertos fez cair nesse ciclo destrutivo de guerra. Já o capítulo começa com os agentes da CP que permaneceram ali na Phase Fabrio. Onde eles estão sendo atacados pelo novo modelo do pacifista chamado Mark III. Os novos pacifistas usam uniformes diferentes também. E eles podem usar uma técnica curiosa chamada Bubble Shield ou escudo de bolha que foi desenvolvido pelo Dr. Vegapunk. Os agentes da CP dizem que esses novos pacifistas são muito superiores àqueles protótipos da marinha utilizados na guerra de Marineford. Sentomaru é aquele que está por trás disso lançando esses novos pacifistas. E ele ordenou que eles ajudassem o Dr. Vegapunk a escapar da Ilha da Cabeça de Ovo com a tripulação dos Chapéus de Palha. Bom, finalmente vemos um pacifista atualizado. Eu sinto que o Sentomaru meio que acabou insinuando isso lá em Shaboud. Mas eu gostei da cena dele liberando eles aqui. Eu realmente espero que Sentomaru e uma boa quantidade desses pacifistas sobrevivam e se juntem à grande frota. Já o mais interessante é esse escudo de bolhas, né? Porque eu me pergunto se isso daqui veio de algum poder de Akuma no Mi. Sabemos que a Califa tinha fruta da bolha, mas nem de longe vimos ela usar um escudo dessa forma. Mas bem, mudemos para o Lab Phase. O Luffy está cansado depois de todas as corridas e lutas. Além disso, ele acabou quebrando seus sapatos Dom e não pode voar. Zoro vai ficar com ele porque os outros não querem que ele se perca no laboratório. Então o Luffy e o Zoro vão ficar na sala de controle guardando Lute e Kakui. Devem acabar encontrando aí o Kizaru e o Saturno. Olha só o que vai acontecer. Mas vamos lá. O Luffy está cansado? Pode ser um efeito colateral do Gear 5? Por enquanto não, tá galera? Ele diz claramente que é porque ele deu tudo de si durante a corrida. Já aconteceu antes em Punk Hazard, a exemplo. Mas claro que o Uda pode subverter nossas expectativas e estar colocando aqui aquele tipo de sintoma silencioso de algo maior. Por que não? Bom, a Estúcia chega onde os clones do Vegapunk e a tripulação dos Chapéus de Palha estão com os quatro Seraphim. O Luffy e o Kaku. Eles estão acordados, eles são safados. Estão apenas fingindo estar inconscientes porque a situação não é vantajosa para eles. E o grupo decide então procurar o verdadeiro Vegapunk separadamente. E cortamos para onde a Bonnie está. Ela acabou tocando a memória de Kuma e está em uma espécie de mundo de memórias. Bonnie acaba vendo a sombra de um castelo ao longe, alguns tenriubitos nele. Então o Bonnie também vê o jovem Kuma sendo abusado por algumas pessoas. E o jovem Kuma está sendo forçado a voltar para algum lugar porque essas pessoas que estão agredindo ele podem acabar sendo mortas também. Olha só, o nome que apareceu ali nas silhuetas é sem dúvidas o Sam Rosward. Que curiosamente lá na Reverie foi o próprio Rosward que acabou montando o Bar Tolomeu Kuma. E ele também havia alugado Kuma até o portão do Dragão Celestial onde acabou se reunindo com o São Carlos. E contou ao seu filho sobre os abusos que poderia infligir ao seu escravo invencível. Bom, o Kuma tem 47 anos, então essa memória me fez pensar que o local aqui pode ser, sim, Mary Joyce. Ou porque não, God Valley. Porque sabemos que havia nobres e escravos lá. As pessoas que batem no Kuma parecem ser outros escravos também. Porque é dito que se o Kuma fugir, todos eles serão mortos. Eu tenho quase certeza que o Kuma é definitivamente da alta nobreza. Era o tipo que fazia amizades com os escravos e queria sair com eles ao invés de os tratar como os nobres mundiais fazem. E devido ao fato dele ter fugido, os outros escravos sabiam onde encontrá-lo e deveriam trazê-lo de volta por qualquer meio. Se ele não voltasse, seria a morte de todos os outros escravos. E era literalmente uma situação perdida. Pode ser que inclusive seja uma mescla aqui, galera, da história do Doflamingo com o Sabo. Só que no caso do Kuma, ele não encontrou pessoas como Ace e o Luffy que queriam passar um tempo com ele. Sabemos que o Kuma era o ex-rei do reino Sorbe. Então ele ser um nobre não é nenhuma novidade. Mas com essa cena, eu realmente acabei pensando na origem do Sabo. Estava em uma sociedade superior e a sua família queria que o seu filho fosse um dos potenciais sucessores do trono. Funcionou desde que o irmão não biológico de Sabo acabou assumindo o trono. Posso ver que talvez ele também não tenha gostado do comportamento dos dragões celestiais. Porque testemunhou algumas coisas muito horríveis. Talvez não seja ir longe demais em pensar que a raça especial do Kuma seria a de um dragão celestial. E não uma outra nova raça onde a Big Mon está procurando. Porque do ponto de vista desses nobres, eles se consideram deuses e não humanos. Pode ser por isso que o Sam Rosward estava tão ansioso para usar o Kuma como montaria. Provavelmente porque ele é um nobre caído e convenhamos que Kuma ser um celestial caído seria muito trágico. Além do que, ver a criança Kuma gritar que morrerá se voltar para o que presumivelmente é Mary Joyce. E em seguida, vermos o Kuma atual ou o que quer que tenha restado dele escalando a Red Line para chegar em Mary Joyce é muito assombroso. Parece que estamos nos preparando para a despedida de Kuma e vai ser muito trágico. Bom, de volta ao laboratório, Pitágoras está procurando o verdadeiro Vegapunk. De repente Pitágoras se vira porque sente algo atrás e parte do prédio onde Pitágoras está. De repente explode, as barreiras do domo caíram novamente e os clones de Vegapunk não podem fechá-las. Chaka está tentando resolver o problema porque se eles tentarem sair agora serão todos acertados por suas próprias defesas. Bom, foi declarado ou implícito aí nos capítulos anteriores que realmente há um traidor dentro do laboratório. Eu poderia citar aqui o Caribou que sumiu nesse arco, mas eu creio que é alguém que deva ter conhecimento bem da ilha e dos seus sistemas defensivos, o que faz mais sentido. Então o traidor poderia ser um dos próprios satélites do Vegapunk, mas quem se encaixa? Eu tenho dois palpites aqui. O primeiro é Edison. E por quê? O sonho do Vegapunk é o mesmo de Nikola Tesla. Energia gratuita para todos. Mas temos então Thomas Edison que foi quem cobrou pela energia. Então talvez Edison Vegapunk não queira ir para esse caminho. Ou então outro que pode cair muito bem aqui é York como sendo traidora, porque ela é a única que não possui pronome único ao falar na primeira pessoa. Pensem comigo. Se o Vegapunk tinha todos os atributos dos seus satélites e cada aspecto simboliza uma abordagem à ciência, então ele criou Chaka e Lilith primeiro, tomando o caminho bom e mal da ciência. Algum tempo depois que ele criou Edison, o pensamento, a invenção e Pitágoras, que acabou sendo meio que um erro porque ele removeu a sabedoria e tudo piorou. Então ele criou Atlas, a raiva e York, a ganância. York é provavelmente a única que pode confirmar se todos os Vegapunks clonados estão mortos, porque ela é responsável por suas funções corporais. York sendo a ganância faz com que ela queira acumular ciência, conhecimento em Punk Records, mas agora todos querem ir embora, exceto York, porque ela não quer abandonar todo o conhecimento que eles já acumularam. Acho interessante essa linha de pensamento, né? Mas bem, vamos à maior revelação do capítulo e ela corre fora da ilha de Egghead. Podemos ver o navio voador do Jornal Econômico Mundial nos céus. Vivi aparece e está dentro do navio com o Morgans e o Apple. O Apple está se escondendo do governo mundial junto da princesa e diz a Vivi para falar baixo, já que pode ter dispositivos de escuta do governo mundial escondidos em algum lugar do navio. O Morgans está pensando em uma nova manchete depois de escutar que Luffy está na ilha de Egghead. Yonkou o chapéu de palha Luffy, tomou o Vegapunk como um refém, assumiu a ilha Egghead e está prestes a começar uma guerra contra a marinha. O governo mundial certamente vai adorar essa manchete, né? A Vivi acaba ficando com muita raiva do Morgans das fake news, porque sabe que o Luffy não faria uma coisa dessas. Mas como o Morgans diz, ele é o único que pode abalar esse mundo. Não importa se é verdade ou se é mentira, já que o jornal é puro entretenimento. Vamos lá, galera! Muito legal essa cena. Esta é a primeira confirmação de que a Vivi está realmente viva. Tivemos informações sobre o cobra morto no capítulo 1054. E lembram quando saiu o último Big News da Reverie e o Apple ligou para o Morgans dizendo que tinha algumas informações para dar a ele? É provável que fosse sobre Vivi. Inclusive, até citei isso em vídeo, que o Apple queria delatar a Vivi como sendo parte dos chapéus de palha, porque ele sabia disso. Mas eu juro que eu nunca imaginei Vivi fugindo com o Apple. Achei até que tinha sido salva pelos revolucionários. Outra coisa que o Oda é um mestre. Lembram quando pensamos que o Karibou estava trabalhando para o Kaido? Depois nós pensamos que ele estava trabalhando para o Barba Negra. Só que agora, eu acho que ele está trabalhando para o Big News Morgans. Porque o Oda é muito bom nisso. Fala a verdade, né galera? Caso contrário, como é que o Morgans vai saber que os chapéus de palha estão lá na ilha com o Vegapunk? Será que ele ainda está grampeando os Dendemuxi do governo mundial? Imaginem se as informações sobre as armas antigas vazarem para o mundo. Será um caos completo, porque o Hara foi dizimada com a desculpa de que eles estavam pesquisando sobre as armas antigas. Imagine uma notícia vazar que essas armas estão ativas e rodando por aí. E inclusive tem conexão com os chapéus de palha. O mais fascinante também é que o Morgans está prestes a descobrir outra coisa. Que foram os chapéus de palha que salvaram a Arabasta do Crocodile. E isto vai enfurecer mais ainda o governo mundial que acobertou isso. O Oda está realmente dobrando todo o aspecto do Battle Royale desta saga. Trazendo esses personagens e vilões do passado para ter pelo menos alguma relevância na história. A pergunta que fica é... Vivi vai se juntar aos chapéus de palha novamente? Está confirmado? Vale lembrar que a Vivi já é um chapéu de palha. No seu viver card, data book, ela já é listada como um dos membros integrantes. E se Morgans soltar a notícia de que Vivi costumava navegar e ser uma pirata dos chapéus de palha. Ela não vai ter muita escolha a não ser voltar para o navio do Luffy. Porque vai virar um grande alvo tanto da marinha quanto de piratas. Uma outra coisa que eu guardo é que o Ray Lee afirma que os chapéus de palha podem chegar a uma conclusão diferente do que os piratas Roger chegaram lá em Left Tail. Eu acho que parte do motivo disso pode ser porque eles teriam alguém da família Nefertari com eles ao invés de um Kozuki como foi com Roger. Talvez vivi aprendendo a história da sua família porque eles faziam parte dos 20 reinos. E porque eles escolheram não ascender ao status de nobre mundial, pintaria a verdadeira história de uma maneira muito diferente dos Kozuki que eram aliados ao grande reino. Isto poderia levar aos chapéus de palha. E a nós a uma conclusão muito diferente daquilo que os piratas Roger tiveram. Achou isso muito legal. Para fechar, todos os chapéus de palha eles tem um número específico associado. O Luffy é um, o Zoro é o dois, o Nami é o três e assim por diante. Cada chapéu de palha até o Jinbe sendo o dez. Só que no SBS 76, Oda revelou que o número da Vivi é 5,5. Dobre esse número porque você vai ter a segunda vez que ela se junta ao bando. E o que você descobre? Isso mesmo, o número 11 que coincidentemente seria o número que o próximo chapéu de palha receberia caso entrasse para o bando. Então Vivi voltar para o chapéu de palha é uma realidade muito mais do que possível. E é isso meus amigos, mais um capítulo divertido. Eu gosto com o Bando. Ele consegue subverter completamente as expectativas. Nunca chutaria que o apóstolo estaria que ele ia. Para mim ele queria fazer mal a ela, mas não imaginei que ela poderia estar ali com ele. É saber como é que os dois escaparam dali. Porque foi o apou que ligou para o Morgas. Se a Vivi já estava com ele, acabou se aproveitando e pegou uma carona também. Como é que vai ficar agora? Vamos ter essa guerra? O Zoro e o Luffy vão encontrar Saturno e Kizaru? Nossa senhora, o bicho vai pegar agora. É isso, se você gostou desse vídeo, deixa um likezão meus amigos. Até a próxima, valeu por assistir. Fui. Tchau. 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 Tchau.